Beleza, vou mostrar para vocês agora aqui como é que faz para a gente dar uma limpeza na sica. As pessoas às vezes querem pegar essa planta e simplesmente cortar, vai ficar essa parte seca que fica aqui embaixo aqui. Vou mostrar para vocês aqui, que é esse estalo aqui. E tem uma tática bem simples da gente fazer, que é arrancar isso aqui, para ele já ficar saradinho, sem nenhum problema. Às vezes a princípio vai dar um pouquinho de trabalho, porque a primeira folha é um pouco dura, então se você puxar para aqui não sai. Mas como ela é por camada, você pode ir pegando da esquerda para a direita, e você vai tirando todas as palhas. De esta maneira aqui, que ela fura a gente, acaba que machuca um pouco as palhas, porque ela tem uma folha que parece, folha é mais apertada, tem um espinho na ponta. Aí você pode fazer isso. Vai tirando na sequência certinha, que aí elas vão saindo facilmente. Aí você pode observar aqui, que ela já fica cicatrizada. Aqui ela não vai ter problema nenhum com a planta, isso aqui é normal. Aí depois essas outras folhas que estão na parte de cima, vai descer e vai continuar normal, vai ficar que nem a parte de baixo. É só pegando e tirando. Lembrando também que a cicatrizada muda, na verdade são esses brotos que saem na parte de baixo do caule. Você pode observar aqui que, isso aqui é uma muda dela. Ainda não saiu folhagem, né? Mas logo ela vai sair as folhas. E para arrancar você tem que tirar, sem ferir a batata. Um pouquinho de raiz até, para poder pegar, senão você não consegue ter isso na sua muda. Certo? E vamos aqui cozinhar para você ver como você vai ficar. A gente pode ir já pegando e tirando. Às vezes um pouquinho é o suficiente para tirar. E aí está. Limpa. Não precisa mais tirar nenhuma folha a mais, porque a cicatrizada...